Tudo danificado, sem graxa nenhuma. É galera, estou editando um vídeo aqui do William, o Bike Mecânico. É um vídeo que ele fala sobre a manutenção de Free Hub. É um vídeo do canal dele, do Instagram dele. Eu vou postar aqui no canal do Pedal Digital com autorização dele. Depois vocês sigam lá no Instagram, arroba Bike Mecânico. Nesse vídeo o William fala sobre a manutenção de Free Hub. Apesar dos fabricantes orientarem a não mexer no Free Hub, o William explica e fala sobre isso daí. E até por conta do custo de um Free Hub, né? Eu vou postar esse vídeo. Se vocês curtirem aí, o vídeo fizer algum sentido para vocês, compartilhem, comentem, mandem para os amiguinhos, beleza? Pedal Digital, vem do vácuo. Pessoal, boa noite aí, galerinha. Vamos lá, mais um vídeo rápido aqui para vocês. Hoje eu vou fazer a manutenção de um Free Hub aqui, tá? Free Hub, Núcleo, em diversos lugares aí do Brasil. O pessoal vai falar de uma forma. Mas ultimamente o pessoal vai falar muito de Free Hub. Tô com uma roda aqui, Sharon. Se consigo pegar a marca aqui para vocês verem. Acho que não dá. Cara, o cliente veio aqui. Foi... Olha, é o seguinte. Tá fazendo um barulho meio estranho na roda traseira aí. Vê o que tá acontecendo aí. Cara, olha só o estado do Free Hub. Seco, sem graxa. Olha o estado das bolinhas ali, ó. Para vocês identificarem ali, ó. Sem graxa nenhuma. Ali eu ainda nem... Nem abri ainda. Mas provavelmente tá tudo seco. Pessoal, vamos ficar atentos aí, tá? A fazer manutenções no Free Hub. Tá? Segundo alguns fabricantes, eles falam que não podem abrir. Mas fica com aquela história. Pô, custo de um Free Hub hoje, quanto que é? Tá? Felizmente ainda estamos no Brasil. E é bem complicado essa... Essa parte de troca de peça, custo, essas coisas. Tá? Então, nós mecânicos aí, a gente ia... Sempre opta por desmontar e fazer a manutenção. Tá? Eu vou fazer a manutenção aqui. E... Em breve aí eu faço o outro vídeo para vocês aí. Tá bom? Mas a princípio é isso aqui, ó. Tudo danificado. Sem graxa nenhuma. Provavelmente ele tava interferindo no desempenho. É... Agora com as peças todas limpas aí. Tá? É... Vamos fazer a montagem. Vou tentar colocar aos poucos aí. Porque pra filmar, fazer tudo ali. É um pouquinho complicado. Tá bom? Mas já tá aí. As peças todas limpas, tá? Inclusive aqui o... A parte do cubo aqui. Tudo zeradinho de novo. Vou começar a montagem aqui. É o seguinte, tá? É... A parte de engraxar o rolamento aqui. Engraxar o freehub ali. Tá? É... Eu... Particularmente eu. No rolamento vou usar uma graxa um pouco mais leve, tá? Mas que tem um ótimo componente, tá? Que ela vai ter... Que ela consegue atingir aí... Ela consegue manter sem... Penetrar água. É... É... Sem perder a viscosidade dela. Em alta temperatura. É... Essa vermelhinha vou estar engraxando os rolamentos. Tá? Essa outra aqui... Ela já é um pouco mais dura. Ela é um pouco mais... É... Mais densa. Então essa eu lubrifico a parte onde vai as bolinhas. Tá? Pra manter a... As bolinhas fixas na parte do freehub aqui. Do núcleo, na parte interna. E na base dele. Que é onde vai preso no cubo. Tá bom? E a outra parte também... Que a gente lubrifica aí... É os macaquinhos. O que seriam os macaquinhos? São esses três macaquinhos aqui. Tá? Uma gotinha de óleo em cada macaquinho... Já é o suficiente pra estar lubrificado. Tá? Não pode passar graxa. Tá? Tem que sempre passar um óleo. Porque a graxa acaba atrapalhando o funcionamento dele. Então... Não é aconselhável. Tá bom? Então... Vou começar a engraxar aqui. E... E a montagem também. Bom pessoal. Agora é o seguinte. Tudo engraxadinho ali. Já. Tá? Não está faltando bolinha. Tá? Porque não pode preencher todo o espaço. Porque se você preencher todo o espaço... As bolinhas vai ficar... Prensadas. Na verdade. Vamos dizer assim. Prensadas. Então ela vai estar... Vai rodar travada. Como se estivesse remoendo alguma coisa. Então tem que ter essa folga aqui. Para elas poderem girarem aí com... Com facilidade. Sem atrito algum. Beleza? Aqui a parte do freehub. Aqui... Aqui... Deixa eu ver se dá para pegar. Aqui a outra parte. Mesmo esquema. Os macaquinhos já estão no lugar. Vou lubrificar agora. Agora pessoal. Então aqui continuando. No lugar aí. Fazendo barulhinhos no macaquinho. Sobrificado com óleo só. Sem graxa. Agora. Colocar a bacia aqui. E fechar o cubo. Beleza? É isso aí. Essa é a manutenção do freehub. Tá? É... Bem detalhada aí para vocês. Freehub no lugar. Engraxadinho. Montadinho. Montado. Belezinha pessoal. É isso aí. Um pouquinho difícil. Mas vou pegar a prática de fazer os serviços aqui. E filmar para vocês. Vendo o brucadinho. Não está arranhando nada. Barulhinho tranquilo. É isso aí pessoal. Só para vocês verem aí como é importante fazer uma... Uma manutenção preventiva aí. Tá bom? Valeu. Bike Mecânica aí mais uma vez. É isso aí. Valeu.